Ok, este é o nosso Estação Blues aqui pela RW Brasil. Vamos trabalhar com quatro músicas em cada bloco. Começando com Mood Waters, depois vem vindo John Lee Hooker and Bunny Ride. Na terceira música, um clássico Rock Me Baby, trazendo BB King, Air Clapton, Buddy Guy e Jimmy Volgan. Jimmy Volgan é o irmão do Steve Ray Volgan, o saudoso Steve Ray. E o Buddy Guy, o super bluseiro, que é proprietário de um pub na cidade de Chicago. A última música é Carlos Santana. Está aí então, este é o primeiro bloco de Estação Blues, que começa com Mood Waters, Manish Boy.